Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito Descobberado até o Jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam hoje comigo Alice Damasio e Gabriela Mulher, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos uma entrevista sobre o documentário Chico para sempre e para a gente saber como é que foi produzido esse documentário, nós convidamos para participar do programa de hoje o diretor do documentário, Wagner Assis, e também a Mayara Paz, que é coordenadora de comunicação da FEB. Olá, pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá, pessoal, oi Mayara, tudo bem, tudo certo? Estamos juntos. Boa tarde a todos, alegria estarmos aqui reunidos falando um pouquinho sobre cinema, cultura e documentário que estreia logo 13 de outubro. Wagner, como é que surgiu a ideia do documentário Chico para sempre? Durante muito tempo, quando eu estava dando entrevistas, ainda durante o trabalho do filme Nosso Lar, isso aí logo depois do lançamento dele em 2010, e o filme começou a viajar muito, né? O filme foi exibido em mais de 40 países oficialmente. Muitos jornalistas estrangeiros me perguntavam assim, mas afinal de contas quem é esse Chico Xavier que escreveu esse livro, Nosso Lar, né? Enfim, que eu tinha a árdua e difícil tarefa de tentar sintetizar numa resposta quem era Chico Xavier. Obviamente, é uma resposta superficial e isso sempre me incomodava um pouco. Com o tempo, eu comecei a conversar com o Marcel Souto Maior, que tinha escrito uma biografia do Chico, uma biografia super bem-sucedida, né? A bem dizer, o Chico tem mais de 200 livros de algum tipo de cunho biográfico, mas essa do Marcel foi super bem-sucedida. E eu, conversando com ele, falei, poxa, o Chico tá espalhado pela internet, né? Tem vídeo aqui, vídeo lá, tem o Pinga-Fogo, tem livro pra caramba, mas assim, a gente não tem um lugar em que a gente possa dizer assim, olha, se você quiser conhecer o Chico Xavier mesmo, dá uma olhada nesse filme aqui. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu tava falando, claro, a gente tá falando de produzir um longa-metragem e que não era uma longa-metragem ficcional, porque tinha sido feito recentemente, até então, né? Em 2009, foi lançado um filme dirigido pelo Daniel Filho, né? Sobre a vida do Chico Xavier, mas eu não queria repetir uma ficção, até poderia, porque provavelmente se algum dia eu fizer uma ficção sobre o Chico Xavier, vai ter o meu olhar, então cada diretor tem uma forma de olhar o tema, isso é super normal e saudável. E aí, mas eu tava falando de fazer um documentário sobre o Chico Xavier, o gênero documentário ali naqueles em meados da década passada, 2014, 15, era um gênero que tava ainda oscilando muito, ele tinha desaparecido um pouco dos cinemas, e a identificou como fazer, onde fazer, e aí obviamente a opção dos streams, o DVD tava desaparecendo, né? Não tinha mais DVD, não tinha mais Blu-ray, né? Uma mudança de mídia muito grande, o advento do YouTube e tal, então a gente começou a pensar que os streams talvez pudessem ser lugares importantes, né? Pra gente começar a veicular documentários novamente. E isso foi super assertivo, e ali o projeto nasce, e agora nós não planejamos lançá-lo em 2022, acabou sendo uma data absolutamente importante, né? Maiara pode falar também muito sobre isso, são 20 anos da morte do Chico, mas aquela história, nós não planejamos, mas devia tá planejado, né? Então, estamos aí, dia 13 de outubro, o Chico para sempre é um documentário que vai abordar muitos olhares sobre o Chico Xavier, muita gente falando do Chico Xavier, mais de 80 entrevistas que a gente fez, ele vai gerar um outro filhote no ano que vem, que é uma série documental, mas assim, porque aí eu descobri que não cabem duas horas e 15, duas horas e 20, não cabem em três horas a vida do Chico com tudo que enseja a vida do Chico, mas a gente vai falar ainda sobre isso ainda depois, e nasceu dessa forma a ideia de falar novamente do Chico. Para os que não o conhecem, isso é bacana, tem uma geração inteira que nasceu e viveu no Brasil sem o Chico Xavier, tem uma geração inteira que nasceu e viveu e conhece mais ou menos quem é o Chico, e tem aqueles que viveram e conviveram e vão relembrar coisas incríveis, porque realmente é uma história absolutamente diferenciada, viu? Não é uma história normal, não é uma vida simples, é uma vida a ser registrada, a ser pesquisada, a ser homenageada sim, porque não, não é o intuito deste documentário, mas a ser revivida de uma certa maneira, né? E isso é muito bacana. Foram 80 entrevistados, né? Para esse documentário. Como é que se deu a escolha para esses 80 entrevistados? Nossa, a gente, além dos entrevistados, a gente partiu por dois pontos de trabalho enormes, assim, fontes primárias de pessoas que tinham convivido com o Chico Xavier e documentos originais e ou documentos inéditos e ou documentos que pudessem comprovar os fatos que a gente fosse narrar. Isso foram documentos na forma de foto, vídeo, registros, cartas e etc, etc. Então a gente partiu das fontes primárias, que ainda tem gente que conviveu com o Chico e está aí, muito feliz e relembrando, e eu posso citar aqui duas que foram impressionantes, que é a Nena Galves, né? Que é uma amiga de anos e anos lá de São Paulo. A dona Guiomara Albanese, fundadora do Perseverança, que talvez seja o maior centro espírita do Brasil, talvez. E as duas, uma com 94, uma com 95 anos, em plena forma, me deram entrevistas incríveis, né? Enfim, partindo do próprio Oceano Vieira de Mello, que é um Oceano, é um pesquisador, é um documentarista, tem um acervo enorme e também teve com o Chico. Pessoal da própria Federação Espírita Brasileira, a Marta Tunis, que é uma das diretoras, contou histórias particulares, incríveis. Então a gente partiu desse primeiro ponto, em Uberaba, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco do Divaldo. Divaldo já tinha dado muito material sobre o Chico e tal. E aí a gente foi ampliando, né? Fontes secundárias e fontes ligadas direta ou indiretamente ao Chico por um outro olhar, ou seja, fontes ligadas ao legado do Chico Xavier. Então o Saulo César, que é um autor especializado em Emmanuel, assim, não conheço ninguém que tenha estudado tanto Emmanuel quanto o Saulo. O Haroldo Dutra, que é uma pessoa que também entendeu e olha o Chico Xavier de uma certa maneira. O Geraldinho Lemos, que conviveu com o Chico e hoje é curador. A Célia Diniz, que é uma daquelas mães de Chico, né, que estão no filme. E aí parentes do Chico, a gente teve o privilégio de ouvir uma sobrinha neta dele, uma sobrinha dele, a dona Cidália. Então, assim, pessoas que normalmente não dão entrevista, não abrem a porta de suas casas e que toparam, né. Então, no final das contas, assim, e obviamente material de pesquisa de gente que já tinha dado entrevista sobre o Chico, mas não está mais aqui, que já desencarnou, doutora Marlene Nobre, por exemplo, né, e tantos outros. É um número enorme. A gente não usou os 80, são 83, 84 em entrevista, a gente não usou os 83 no filme, porque tinha hora que não precisava e tinha hora que a gente privilegia a narração, a narrativa, né. A gente tem aí um material incrível, é o Chico pairando sobre pessoas que são diferentes, que têm entendimentos diferentes sobre a vida, adora encontro e deu depoimentos importantes, Heloisa Pires deu depoimentos importantes, enfim, não dá para citar tantos nomes, porque eu vou errar, vão faltar nomes aqui, né. E vou te dizer ainda, Gabi, assim, teve gente com histórias incríveis que não deu para entrevistar, eu sei que não deu, e isso me levou a uma conclusão que talvez fosse até um subtítulo do filme, Chico para sempre, porque é o óbvio do entendimento do que a gente acha que é o Chico Xavier no Brasil, né, e no mundo. Mas o Chico a gente podia chamar de imensurável, podia se chamar Chico, é uma palavra meio pomposa, né, mas assim, não dá para medir a influência, a presença, a percepção, o quão vivo é o Chico Xavier no Brasil. Então, em algum momento a gente falou assim, chega, chega de entrevistas, porque a gente não vai parar de colher histórias incríveis, e isso é um fato, se você parar para pensar que uma fila de um sábado qualquer em Uberaba, no atendimento, uma fila de 400 pessoas, tem 400 histórias diferentes, você não para de encontrar coisas incríveis. Então, quando a gente entendeu que a gente tinha um desenho do Chico, que é o Chico da mediunidade, o Chico que é o celebridade de dois mundos, o Chico que é o cara que deixou um legado de 536 livros a serem estudados e perscrutados, assim, tem que, as pessoas têm que mergulhar nos livros do Chico Xavier, é incrível, é impressionante, é um trabalho arcúleo, não estou nem falando ainda das imagens e etc, etc, etc. Wagner, durante esse período de filmagem do documentário, eu li na sinopse que vocês também tiveram acesso a um material inédito, né, que foi encontrado no sótão, né, que tem jornais, também inclusive tem um projeto do Oscar Niemeyer, como é que esse material foi encontrado e o que que seria esse material? É, teve uma chuvarada lá em Uberaba, uma das casas ali na rua onde era a casa do Chico Xavier, tinha um sótão lá e o sótão desabou e veio abaixo, assim, sei lá, uns 30, 40 pacotes envelopados em plásticos, assim, e aí os caras foram olhados, nossa, isso aqui era do Chico e do Valdo Vieira, era um recorte de jornais, porque eles tinham um projeto de documentação muito grande acerca do espiritismo e isso eles foram guardando matérias, jornais, revistas que iam falando do espiritismo deles e dos livros e aí abre mais um pouco assim, nossa, tem um original aqui do, se não me engano era do Pão Nosso, tinha uns dois ou três originais, nossa, tem um original aqui de um outro livro, a gente nem sabia se aquele original estava publicado e aí o rapaz que é o museólogo que está cuidando desse material lá em Uberaba me mostrou, ele falou assim, olha, inclusive a gente achou aqui o projeto do Oscar Niemeyer para construir um memorial para o Chico Xavier, isso aí já nos anos 70, né, já era muito potente o Chico nos anos 70, né, enfim, já era um escândalo a vida dele e tem lá o projeto, só que a prefeitura de Uberaba não levou a termo e não fez, entendeu? Então ali tem um monte de anotações de viagens diários dos dois, né, ou seja, percepções e coisas que a gente ainda vai mergulhando a fundo, só aquilo ali por si só, certamente já daria um filme, você tem uma ideia do tamanho, de quão imensurável é, vou acabar repetindo esse adjetivo algumas vezes, né. E Wagner, durante as filmagens, aconteceu algum fato marcante de um dos entrevistados ter contado sobre a vida do Chico? Gente, assim, o tempo todo é incrível você ouvir de um entrevistado, ele diz assim, nossa, nunca falei isso pra ninguém, nossa, eu achei que eu ia guardar isso pra mim, pro túmulo, nunca falei, e o tempo todo a gente ouviu coisas incríveis a respeito da vida das pessoas, das relações delas com o Chico, de histórias, aquelas, sabe, os causos de Chico Xavier? A gente pode passar um filme inteiro contando de causos do Chico Xavier, causos que estão ligados à mediunidade, ao sobrenatural, que ainda é sobrenatural, né, enfim, que deveria deixar de ser do sobrenatural logo, logo, mas o Chico era uma antena mediúnica, uma antena parabólica, né, ligada com 350 celebridades espirituais, com mais 250 celebridades materiais encarnadas, imagina o nível de intensidade que existia ao redor disso tudo. A gente tá tentando colocar a maioria delas, não só no filme, como depois na série documental do ano que vem, e, enfim, não vou dar spoiler não, mas tem coisas bem bacanas, viu? E, Mayara, como é que surgiu essa parceria, né, da FEB com a Cinética? Olha, na realidade, eu brinco, né, mas com certeza é uma parceria de outras vidas, né, outras existências, porque a gente tem uma sintonia, né, se reencontrou, eu diria, né, agora a gente tá com o selo FEB Cinema, mas a gente já iniciou há tempos, desde o nosso lar, quando ainda era o nosso presidente Mestor Mazotti, né, e desde lá pra cá, né, temos essa caminhada realmente pela divulgação, né, nas grandes telas, e agora streaming, né, e é engraçado a gente observar como mudou de 2010, né, pra 2000 e, na verdade, será em 2023, né, lançamento de nosso lar 2, como mudaram os perfis, como novas ferramentas vieram, redes sociais não havia na época, né, então é uma parceria que foi se moldando, né, Wagner, com o tempo, né, atenta realmente aos cenários e sempre, de fato, com o zelo, né, da fidelidade doutrinária, tanto FEB quanto a cinética, então acho que é por isso que essas parcerias dão tão certo, né, tanto nosso lar 2, quanto agora Chico para sempre, né, também com apoio da FEB Cinema, e as perspectivas são ótimas, né, a gente tem realmente muitos projetos a implementar nos próximos anos, e uma parceria que já é exitosa, né, mas tem tudo para ser ainda mais, e a gente segue juntos realmente, mas é, isso é de outras e várias existências, com certeza. E, Mayara, você falou sobre a FEB Cinema, como é que surgiu a FEB Cinema, e como é dado esse selo que a FEB Cinema disponibiliza? Então, na realidade, a gente chama selo, FEB Cinema seria a marca, né, como FEB editora, como FEB TV, e a gente já vem pensando, planejando há alguns anos, né, inclusive o Wagner é um desses parceiros, né, nessa estruturação, nessa idealização, para que a gente pudesse realmente ter esse olhar entre o mercado, né, de cinema e também a doutrina espírita. Então, começamos mais ou menos em 2017 a planejar, estudar os cenários, analisar o mercado, né, verificar tudo, e como aqui o Wagner estava falando, né, tudo no momento certo, nosso lar 2 vem no momento certo, né, num pós-pandemia, numa época que as pessoas precisam tanto, né, de palavras e mensagens positivas, Chico para sempre, tá saindo, né, no ano em que se celebram os 20 anos, se celebram, se rememoram, né, 20 anos de desencarnação de Chico Xavier, né, o ano do Chico, que a gente está, inclusive, comemorando na própria Federação Espírita Brasileira, né, então, Feb Cinema já vem há alguns anos sendo estruturado, mas a gente achou muito oportuno lançar, né, justamente agora, que era o começo das gravações de nosso lar 2, né, que é uma, é realmente um projeto muito aguardado, todo mundo muito ansioso, né, e a gente pôde participar, né, dos bastidores e verificar realmente a obra-prima que está se moldando, né, e aí o Feb Cinema veio, né, nesse momento, mas já planejado, sendo planejado há alguns anos, para ser uma ponte, eu diria, né, entre os parceiros, produtores e distribuidores e a própria Federação Espírita Brasileira. São mais de 600 títulos da Feb, né, Romance de Emmanuel, Ivone Pereira, a gente tem um catálogo realmente muito variado para públicos diversos, né, faixas etárias diferentes, e também, né, de um próprio livro surgirem ideias, né, então, aí, realmente seria aproximar, né, esses potenciais parceiros dessas obras, para que elas possam ser adaptadas, né, ao formato de cinema, seja cinema, seja novela, seja streaming, mas a ideia realmente é que a gente possa utilizar essa ferramenta, né, valiosíssima, para impulsionar também a divulgação doutrinária nas variadas delas. Então, esse é o propósito da Feb Cinema, a gente já tem algumas parcerias em andamento, né, boas perspectivas, estamos correndo com várias reuniões, realmente, para concretizar, mas a ideia, não sei se a gente está sonhando muito alto, é que pelo menos para essa próxima década a gente tenha uma produção por ano, né, já temos aí, eu acho que pelas nossas contas, cinco anos cobertos já, né, o que é ótimo, né, de abril para cá, olha, para vocês terem ideia como é que a gente está correndo, de abril para cá, a gente já tem realmente essa cobertura, né, e um dos nossos grandes parceiros é a cinética. Então, por isso que eu falo, é uma parceria de muitos e muitos anos nessa existência, né, mas que já vem sendo planejado, né, e a gente está aí sendo intuído, certamente, tem um projeto, com certeza, no plano espiritual, para que essa missão seja implementada, né, assim a gente visualiza, e é interessante sermos esse instrumento. Então, muito felizes, né, pelas perspectivas que estão se concretizando, né, em planos também. Alô, investidores, né, liga para nós. Exato, isso, entre em contato, Feb Cinema, febnet.org.br barra febcinema, febcinema.febnet.org.br, joga no Feb Nerd que você vai ver realmente a Feb Cinema ali, a gente está tanto na coordenação da comunicação hoje, quanto na coordenação da Feb Cinema, então pode acessar as redes sociais, Feb Underline Oficial, qualquer que seja o caminho, estamos aqui à disposição, porque a ideia realmente é que a gente possa, né, encontrar parceiros para implementar, né, essas tantas e boas ideias. Importantíssimo, né, gente? Quando a Mayara falou, né, que estão planejando aí várias produções, meu coração já deu aquela acelerada, assim, porque eu sou muito fã dessas produções, sabe? É o que eu até falei no outro programa, quando a gente estava falando do outro filme, Predestinado, eu nasci espírita, então eu consegui, por exemplo, ver Nosso Lar no cinema, quando era novinha. E desde quando eu fui crescendo, eu fui acompanhando alguma dessas produções, e eu lembro de eu lá no cinema assistindo Nosso Lar, com medo da cena do umbral, assim, segurando na cadeira, falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu sempre fui muito fã, assim, porque eu sou sensível, assim, coisa visual, já chega no meu coração, já choro assistindo trailer, então é nesse nível, assim. E os filmes, né, com essas temáticas, né, principalmente espíritas, espíritas mesmo, é, me tocam muito, me emocionam muito, né? Então eu fico, assim, muito, muito, muito feliz desses projetos estarem acontecendo, né, a gente está vindo aí Nosso Lar 2, nossa, nem quanto eu estava esperando por esse filme. Alice, eu vou até complementar a sua fala, porque, olha, vá preparada, porque eu, assim, a gente acompanhou as gravações do Nosso Lar 2, eu fui em três oportunidades, chorei duas delas, duas barra três, repare, tá? Já vimos realmente o documentário Chico para Sempre, chorei também, então você, se prepare, porque são realmente materiais belíssimos e bastante emocionantes. E muito bem feitos, né, Mayara? Então, assim, eu fico realmente muito feliz, eu estava aqui refletindo, né, do que o Wagner falou, de, né, que quem é Chico Xavier, né, é difícil responder, porque tem uma coisa ali, uma coisa ali, por exemplo, e um documentário como esse é uma possibilidade fantástica, né? E como a gente está aqui falando de um programa para a juventude, a possibilidade que as juventudes espíritas têm de levar os jovens e as crianças, né, no cinema, os mais novinhos, para ver esse documentário e conhecer melhor Chico Xavier, né? Seja pessoas da minha idade, que já, por exemplo, não é ser espírita, que já tem contato com o livro, já ouve desde criança, seja os que estão chegando agora e talvez não tenham muito contato, né? Então, acho que é uma oportunidade valiosíssima, né, de apresentar para esses jovens, né, e a importância que a gente já vem falando aqui no programa, de a gente marcar a presença, de que, poxa, se você quer valorizar, se você acha que é importante, a gente tem que lá assistir, não pode ficar adiando para depois, né? Então, assim, muito, muito feliz mesmo desse documentário aí do Chico que está chegando, do Nosso Lar 2 e tantas outras, né? Adorei já saber que tem uma série aí que já estão pensando, ai, gente, sério, só felicidade mesmo. Alice, foi importante o que você falou, porque o que que acontece? As mocidades aqui do Rio, nós nos reunimos sempre para lotar as salas de cinema. Eu lembro, no Nosso Lar 1, que a gente lotou três salas de cinema. Foi uma colega nossa que organizou, né, que foi o Mocidades no Cinema, tanto que o Mocidades no Cinema teve até a quarta edição, e nós lotávamos a sala de cinema. E no final dos filmes, tinha sempre alguém que era chamado para falar um pouco sobre o filme, né, fazer uma análise do filme, e assim, era muito bacana isso. E não iam só os jovens, não. As famílias todas iam para o Mocidades no Cinema. Então, o Mocidades no Cinema, ele foi um dos primeiros projetos, né, que aconteceu aqui no Rio, que outras localidades viram esse projeto e começaram, então, a montar as suas caravanas. Então, o pessoal monta a caravana das suas cidades e vão nos cinemas das suas cidades. E a gente vê o quanto é importante isso, o quanto é importante a gente divulgar cada vez mais a doutrina espírita. E o cinema, os filmes, os documentários, eles ajudam ainda mais nessa divulgação. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Agora, Mayara, você falou, né, que além da cinética, tem outras produtoras que também estão participando. Quais seriam essas produtoras? Algumas que eu posso antecipar, claro, porque outras ainda estão em negociação, né, mas nós estamos com o sexo e destino da Estação Luz. Em fase de roteirização, estamos com perspectivas para a Voltei, né, também com a Estação Luz, que vai contar aí um pouquinho, né, do irmão Jacob, Fédrico Figner, possivelmente sua relação até curioso, né, como as histórias se conectam. Relação com Ana Prado, por que não, né, do livro Ana Prado, a mulher que falava com os mortos, que tem também contextualização com Figner, que foi até o Pará para conversar com ela, médium de materialização, por conta da desencarnação de Raquel Figner, sua filha, né, e lá realmente ele conseguiu esse encontro. Olha só, sentou no colo do pai, né, e ele emocionadíssimo, começou a partir dali a ter mais crença em relação ao Espiritismo, a trabalhar em prol do Espiritismo e realmente até compor a diretoria da Federação Espírita Brasileira, né, e é uma história de vida fantástica, né, não sei se todos sabem, mas Figner, que trouxe Casa Sodeon, fonógrafo, que doou todo dinheiro para a criação da Casa dos artistas, olha que história de vida interessante, né, e se cruzou com Ana Prado, né, e aí o contexto de mediunidade, de materializações, então também temos essa perspectiva, né, para Voltei, temos também uma adaptação de um produtor aqui do DF, inclusive, que está trabalhando a mensagem do Pequeno Morto, né, que é realmente a ideia que se faça uma longa-metragem, e a gente tem apoiado todos esses processos, né, de roteirização, de análise, né, questão doutrinária, e temos realmente acompanhado de perto, e temos outras várias perspectivas também em andamento, que a gente não pode detalhar ainda, mas realmente vão se concretizar, ou desejo, ou espero eu, né, mas essas seriam as próximas, né, e cinética que nós temos, estamos realmente cinética, com Emmanuel, eu, né, já tudo certinho, aí o Wagner pode aprofundar um pouco mais o tema, nós estamos também com renúncia, né, posso falar aqui, né, Wagner, já estamos nos preparativos para a renúncia, né, então temos boas e enormes perspectivas, realmente, mas em concretização já estamos com esses, né, materiais em potencial, que realmente a Alice, eu sei que ela está contente, ela está vibrando. Gente, sério, Nayara e Wagner estão trazendo coisa aqui nesse programa, porque para quem é entusiasmado como eu, o coração não vai aguentar, gente, que isso. Ótimos spoilers hoje aqui. Pois é, não, nós temos realmente bons projetos, né, e vários que estão realmente ainda sendo negociados, né, a gente tem tido esse auxílio até do Wagner, da própria Patrícia Kamitsugi, também nesse olhar, né, porque eles têm essa experiência no mercado, o mercado que a gente está entrando agora, né, e a gente tem ouvido realmente bastante, né, a expertise deles, para que a gente possa, né, trilhar sempre com foco central, de fato, na divulgação doutrinária. Então, a gente procura mesmo parceiros, né, que se identifiquem com esse objetivo, né, com essa missão da Casa FEB e que a gente possa percorrer, né, e trilhar caminhos sérios, né, na divulgação doutrinária. E a retornar ao assunto anterior, quanto obviamente a importância de jovens espíritas, né, assistirem, incentivar jovens espíritas a irem ao cinema, para conhecerem, né, para assistirem filmes espíritas, mas também é importante dizer que esse filme vai ser disseminado para pessoas também não espíritas ou de outras religiões, o que também é muito importante, porque vai ser disseminada a história do Chico mais aprofundada, para pessoas que não tenham tanto conhecimento da história dele. Então, eu queria perguntar para o Wagner, assim, tendo em vista que o nosso lar foi para mais de 40 países, que o Wagner havia comentado, então eu queria saber quais são as suas perspectivas a partir desse documentário, tendo em vista que ele vai alcançar um grande número de pessoas espíritas e não espíritas, né? Essa é uma pergunta do milhão, né? A gente propõe uma história, a gente propõe contar essa história nos cinemas, né, e aliás, é só nos cinemas neste ano, então não adianta esperar o streaming, porque não vai ver no streaming esse ano, por conta de negociações e etc. A gente acabou optando por ter o filme só nos cinemas e a gente vai buscar ter um lançamento nacional, a gente quer que haja pelo menos uma ou duas ou três ou quatro salas nas grandes cidades brasileiras, não é um lançamento mega, mas é um lançamento que a gente quer oferecer a possibilidade das pessoas irem no cinema, porque o exibidor, ele fica feliz com duas, três salas cheias, mas ele tem sete dias por semana de exibição, né? E ele tem cinco sessões por dia, então você está falando de trinta e cinco sessões por semana, essa é a média que o mercado tira para saber se o filme permanece ou não em cartaz. Então eu não digo para ninguém ir ao cinema porque é espírita, eu acho que isso é uma obviedade, né? Assim, você vai ao cinema porque você gosta do tema do filme, você vai ao cinema porque você gosta de ir ao cinema, né? Você vai ao cinema, assim, não arrasta a pessoa para o cinema só porque é espírita, porque ela vai ficar com raiva de ser espírita, né? Agora, se você foi ao cinema e curtiu o filme, que é o que aconteceu no caso do Nosso Lar, aí eu tenho certeza que você vai levar pessoas que você quer, que gostaria de compartilhar aquela história. E aí, isso é bacana. A gente só vai ao cinema, os americanos fizeram uma pesquisa muitos anos atrás, assim, por que as pessoas vão ao cinema, né? Eles gastaram milhões de dólares para descobrir uma coisa que, sei lá, Aristóteles já tinha falado, que é, as pessoas gostam de boas histórias bem contadas. É isso. Então, a gente vai ao cinema, pode ter o Brad Pitt? Pode ter. Se a história for um saco, não tem Angelina Jolie, não tem nada, é um saco, né? Então, a gente, quando a gente lança o filme nessa hora, a gente imagina e a gente comunica e a gente divulga que a proposta inicial foi essa. Agora, tem uma certa magia que acontece, e essa é incontrolável, que é quando a tela liga e você está lá sentada e tem vezes que eu vou muito, eu gosto de muita sessão dos filmes que a gente produz, no meio da semana, assim, ficar de costa para a tela de cinema, olhando a reação das pessoas. Eu aprendo muito, assim, né? Porque aquilo que você nunca imaginou que as pessoas fossem rir, elas riem. Aquilo que você não imaginou que as pessoas fossem chorar, elas choram. Tem um certo, tem um imponderável futebol clube que joga na hora que você se senta diante de uma tela, e que isso é maravilhoso, isso faz parte do jogo, né? E tem a ver com a, com aspecto artístico do cinema. Então, a gente quer que as pessoas vejam o filme, quer muito que as pessoas vejam o filme, mas a gente não tem esse controle. Se você mediunicamente puder me dizer, já vai ficar feliz, né? Assim, é, a gente faz a nossa parte, quer dizer, vou te dar um exemplo que é um exemplo bem clássico. O filme Kardec. O filme Kardec já foi visto por milhões e milhões de pessoas no Netflix. Ele é exclusivo da Netflix. Ele é exclusivo da Netflix em 108, onde tem Netflix no mundo, exceto os países em guerra, né? Que, enfim, não passam mais, tem Kardec. Então, ele já foi visto por milhões de pessoas no mundo inteiro. E ele não foi visto nem por um milhão de pessoas nas salas de cinema no Brasil. Como é que você explica isso? Né? Ou seja, tem o famoso empoderar o futebol clube, uma nação que hoje, sabe, sei lá, se tem sete, oito, nove milhões de pessoas autodeclaradas espíritas, né? Nem sei se o centro, o censo que está sendo feito vai responder essa pergunta, mas é, não é um mercado de cinema o espírita. Está longe de ser e nem é para ser. Espírita é uma opção de vida. Espírita é uma, é um desejo filosófico, né? É um processo espiritual individual. Então, não acho, não gosto de pensar nisso desta forma. Porém, a gente sabe que os projetos que a gente faz tem seus atributos. Se a gente está contando a história do cara que hoje se chama Emmanuel, mas que foi um senador romano, que foi um cônsul romano, que depois foi um escravo grego, né? Um escravo judeu, que depois foi um mártir cristão, que depois foi um padre, que foi um cardeal, que foi um cara que planejou 500 livros, etc., que ditou uma mensagem para o cartel. Ou seja, o Emmanuel, né? Você está contando a história. A gente imagina que isso seja interessante para todo mundo, porque alguém que vem atravessando aí dois mil anos, porque encontrou com Jesus à beira de um lado e diz assim, opa, não estou a fim de seguir o que esse cara está me propondo agora. E aí, perdeu a mulher amada, né? No final das contas, e passou os dois mil anos seguintes reconstruindo aquilo que aquele minuto radioso não permitiu que ele abordasse. Somos nós, né? Então, eu acho essa história interessantíssima. Contar essa história no cinema pode ser para o espírito ou para o não-espírita. E aí, ok, né? Assim, quando a gente fez o Kardec, a gente optou por contar a história de um professor. Um professor que enfrentou a igreja católica, né? Os poderosos, um professor que perdeu tudo, perdeu o nome, só sobrou a mulher do lado dele e que se deparou com um fenômeno extraordinário. Era isso que a gente queria contar. E aí, é legal que quando a gente percebe gente que não conhecia a história, diz assim, putz, eu achei que o Kardec fosse igual o Chico. Eu falei, o Kardec botava a mão na testa e escrevia a mensagem, né? E não é isso. Então, o cinema tem disso, né? O projeto audiovisual, ele tem que ser muito bem pensado. E aí, eu volto um pouco a essa parceria com a Feb Cinema, que é algo que já se vão aí quase 20 anos, sim, desde a primeira vez que eu entrei na Federação Espírita Brasileira, em 2005, provavelmente. É preciso pensar esses projetos não como só um alimento do espiritismo, da doutrina espírita, porque os livros não são só isso, né? O livro não está lá escrito assim, somente se você for espírita, leia esse livro. A gente cansa de dar de presente o nosso lar, para alguém que está curioso. A gente cansa de, as pessoas cansam de ler Violetas na Janela, as pessoas cansam de ler Zíbia Gasparetto, que é um outro projeto que a gente trabalhou, ele ainda não está ainda no chapéu aí de parcerias com a Feb Cinema, mas é algo que muito em breve a gente vai estar conversando, porque eu filmei uma adaptação de um livro da Zíbia Gasparetto, chamado Ninguém é de Ninguém, que é um dos três livros mais vendidos dela e que eu achei sensacional, a história de um casamento tóxico, de um cara ciumentaço, que o cara morre, mas o casamento não acaba, ou seja, continua a loucura. Isso eu achei interessantíssimo. Então, isso a gente inclusive vai estreando que vem também, ou seja, dentro desse olhar e do que você está falando, é óbvio que a gente quer que a maior quantidade possível de gente veja o filme, é óbvio que a gente quer que quem não conhece o Chico veja o filme, que vocês peguem pela mão, os amigos de vocês, vão assim, pô, vem dar o tempo, vem gastar duas horas do teu tempo para eu te falar de uma pessoa através dessa história. E isso é cinema, né? Arte e indústria, né? São os dois aspectos de uma atividade essencial, fundamental, e a gente viu que salva vidas, né? Hoje, olhando a pandemia, o que seria de nós sem os filmes e as séries para a gente passar semanas e semanas dentro de casa, né? E os livros e a cultura em geral. Então, é nisso que a gente se dedica, é nisso que a gente trabalha diretamente. Wagner, você falou com relação à questão da parceria com a FEB, que já tem algum tempo. Eu, em 2019, eu estive na Pombragem Nacional, que foi justamente lá em Brasília. Então, eu tive a oportunidade de visitar a sede da FEB lá em Brasília. E o que me impressionou quando eu visitei a sede da FEB foi justamente uma exposição que foi feita com todos os figurinos do filme Kardec. E a gente vê a qualidade, a forma como vocês justamente se preocupam, né? Em estar passando não só através das imagens do cinema, mas também que os próprios atores, eles vistam, né? Uma indumentária que realmente represente a época. Então, assim, eu gostei muito dessa exposição. Achei, assim, bem marcante quando eu visitei a FEB. Tem que ser de verdade, né? Os efeitos visuais estão aí para isso, né? Agora, na história dos mensageiros, os caras são espíritos, né? Eles vão aparecer perto da gente com aparência igualzinha, né? Enfim, como se fez durante muitos anos por falta de efeito visual e a nossa imaginação comprava isso. Só que agora a gente tem o artefato, né? A ferramenta do efeito visual para dar uma textura naquele personagem e mostrar, ó, esse cara está numa outra dimensão. Então, eles não convivem na mesma dimensão e isso ajuda a contar a história. E aí, o efeito visual é, para esses tipos de filmes, que muita gente acha, inclusive, que é ficção científica, né? Nosso lar, já foi, inclusive, durante um bom tempo, num streaming, não no Netflix, mas num outro stream, ele estava lá, gênero, drama, ficção científica. E eu mandava o WhatsApp, eu mandava mensagem para os caras, assim, não, é ficção científica. E eles achavam, eles me ignoravam, mas eu sabia que eles deixavam isso lá, porque chamava mais público, entendeu? E é interessantíssimo, né? Ou seja, você não tem mais controle do filme nesse momento. Isso, por um lado, é incrível, por outro lado, é um horror, porque tem cópia pirata o tempo todo na internet, a gente tem que ficar enxugando gelo, mas faz parte da consciência, faz parte da, da, das leis, né? Faz parte de, de, de um monte de outras coisas que, enfim, não vale a pena falar agora. Mas não tenha dúvida, assim, é, a gente quer contar histórias cada vez melhores, com cada vez mais aparato técnico. Cinema não é barato, para fazer cinema bem, custa dinheiro, porque, ah, vou fazer de qualquer jeito aqui, vou fazer com esse dinheiro aqui, vai dar certo. Pode dar certo por um processo, pode fazer por um objetivo, mas se você está querendo abranger um objetivo maior, não vai dar certo. Você precisa de tempo para filmar, você precisa de tempo para maturar a história, é, você precisa de uma energia que eu nem sei medir essa energia, que é a energia que se faz no filme. A Mayara teve lá nas filmagens e ela pode entender um pouco do que é a energia de uma filmagem, né? Infelizmente, a gente não pode colocar em prática algo que eu quero fazer muito, e quem sabe no nosso Lar 3 a gente consiga fazer, que é abrir bastante as filmagens, né, do filme, para jovens que queiram trabalhar com cinema, que queiram aprender como se faz cinema, ou queiram só ver como é que é o processo fazer cinema, porque por conta da pandemia a gente precisou, a gente tinha muito, é, muito cuidado de saúde, né, então não podia abrir o filme como eu queria, mas eu tenho certeza que em algum momento a gente vai poder falar assim, olha, quiser ter 20, 30 pessoas por dia, é, visitando o set, pode trazer, porque eu acho que isso produz multiplicação nas pessoas, entendeu? E hoje uma pessoa na internet é um megafone para 20, 30 mil pessoas, então vivemos realmente assim, a gente vai experimentar agora com essa nova onda de projetos que a gente espera que não pare, né, Maiara? A gente vai experimentar uma nova forma até de divulgação, uma nova forma de como é que o boca a boca funciona, né? Não vai ter mais o boca a boca, vai ter o post a post, né? Vai ter o like a like, né? Ou seja, como é que essa mega estrutura de comunicação que se formou via WhatsApp e outros apps de comunicação, etc., como é que isso reverbera? Eu, na época do nosso lar, a gente tinha, a Maiara falou, não tinha rede social, até a gente tinha o Orkut falecido, desencarnado, tinha um pouquinho do YouTube, mas a gente tinha os sites, né? Então a gente produzia material para os sites, etc., e eu fui quase uma campanha política, eu visitei noventa e tantos centros espíritas em três meses, fazendo a boa e velha exposição, não é palestra que eu não sou palestrante, mas eu visitei os centros espíritas no Brasil inteiro, de centros espíritas de cinco mil, centros espíritas de vinte pessoas, estava eu lá, apresentando e pedindo para as pessoas darem uma chance para o filme Nosso Lar, mas agora olha o que a gente está fazendo, né? Ou seja, tem uma potência de comunicação que eu, realmente eu vou te dizer, eu não sei, o Kardec, por exemplo, ainda foi pré-pandemia, a gente ainda não estava com esse boom absurdo de comunicação, vamos ver como é que as histórias reverberam, né? Em algum momento eu deixo de ser o realizador e passo a ser um cansado espectador, né? Porque, vou contar um segredo para vocês, quando o filme estreia, o diretor não aguenta mais ver o filme, a gente está absolutamente esgotado de ver o filme e aí, realmente, é quase uma tortura a gente ir para umas pré-estreias e ficar ali sentado vendo o filme com as pessoas. Eu prefiro, literalmente, olhar para trás e ver o público, né? Porque eu já sei de cor, absolutamente de cor, tudo que está acontecendo na tela. Eu já olhei aquela imagem por meses e meses, horas e horas, sei tudo que está acontecendo ali. Então, é legal ver a relação do filme com o público. E Wagner, quando você for abrir esse espaço para que os jovens possam estar visitando o set, pode chamar a gente que a gente vai lá não só para cobrir, como também para repercutir, que é importante isso, é importante o pessoal estar conhecendo esse trabalho. É um trabalho dentro dos set, é algo que gera muita curiosidade no jovem. saber como é que está sendo produzido, como é que, um exemplo, aquele objeto foi parar naquele cenário. Então, são diversas questões que os jovens têm curiosidade. Então, pode contar com a gente aí, que a gente, com certeza, vai estar indo lá. Compromisso, compromisso. Tem uns jovens de 70 anos e tem uns jovens de 20 anos. Todo mundo fica fascinado de ir num set de cinema. É cansativo, é cansativo. E, assim, não querendo estragar, não aparece espírito, tá? Não tem materialização, nada disso, tá? É puro trabalho. A Mayara viu, né? Assim, é puro trabalho, são horas e horas por dia. É bem físico, né, Wagner? É bem material, né, Wagner? A materialização que acontece, aí é uma outra magia. Aí, sim, é quando a câmera liga, né, Mayara? Assim, quando a câmera liga, parece que realmente fica tudo em suspensão e só importa o que está ali na frente da câmera. E eu acho isso mágico. E quem está presente também se diverte. É, eu acho que, sobretudo, é o sentir, né? Quando a gente entra no set, é um novo mundo que se abre ali, né? Primeiro porque a estrutura é enorme, gente. É algo realmente de outro mundo, né? Mas é muito interessante. Como você vê, no caso de nosso Lar 2, a gente viu um comprometimento muito grande da equipe. Tivemos oportunidade de falar da família que se criou ali, né? A ambiência positiva que se tinha ali, né? No início de todas as gravações, o Wagner faz questão realmente, né? Ou uma prece, ou... Nós pegamos ainda duas oportunidades muito interessantes. Foi uma prece e depois foi. Foi. Tivemos essa alegria. e também dancei ao ritmo de... Ou happy day. Olha só! Foram duas experiências muito legais. Não é a trilha do filme, mas eu gosto... Eu gosto... A gente tem que trabalhar feliz, gente. Quem trabalha com cinema, optou por trabalhar com cinema. Não tem ninguém ali forçado. Você não fica 14 horas por dia num trabalho forçado. Exceto for escravidão e a conta da lei, né? Mas um trabalho remunerado, artístico, industrial, você está ali por livre, espontânea vontade. Porque teu arbítrio está ali. Então, a gente vê que é importante unificar todo mundo. Está todo mundo ao redor do mesmo tema, contando a mesma história, né? E aí, assim, ah... Faz oração, ou toca uma música, ou faz uma mentalização, porque não precisa ser espírita para trabalhar em filme, que tenha temática espírita. Muito pelo contrário. Precisa ser competente, né? Então, se alguém me vir perguntando qual a religião da pessoa, qual a postura filosófica, espírita, espiritual da pessoa, quando for trabalhar comigo, me coloca na desobsessão que eu estou atacado, entendeu? Não é isso. É sobre fazer cinema de forma importante, de forma competente, com talento, e dedicação, etc. Então, muita gente me pergunta assim, o que aconteceu de mágico durante a filmagem do filme Nosso Lar 2? Eu vou dizer, a câmera liga, gente. E tem lá na frente o Edson Celularia, a Fernanda Rodrigues, o Rafael Sigi, que vocês viram agora em Pantanal, enfim, dando um show, Vanessa Gerbelli, enfim, vou falar do elenco inteiro, vou esquecer, né? Felipe De Carolis, Mohamed Rafou, Juliane Trevisol, Letícia Braga, essa galera é muito talentosa. Então, quando a câmera liga, eles estão jorrando um ectoplasma de criação, energia, que é arte. Isso é maravilhoso, vem sendo produzido. Eu faria isso meses e meses a fio, não me cansa fazer isso. Eu saio inebriado de um set de cinema, mesmo exausto. O que me cansa é financiamento, o que me cansa é andar com o pires na mão, o que me cansa é convencer os donos do dinheiro que a gente está produzindo algo que seja, que é interessante para o nosso país de uma certa maneira, né? Isso é que é exaustivo, isso que é realmente... Ou seja, não querendo falar, mas falando, o que me cansa é esse gap de três anos e meio que a gente tem aí, esse buraco negro desse pandemônio. Acho que, quando esse programa for ao ar, espero que o pandemônio já tenha passado, né? Ou seja, porque isso te traz insegurança, isso te traz medos, isso te traz compromissos não cumpridos, etc, etc, né? Isso que é cansativo. Ô Wagner, e fazendo a pergunta de milhões, em que fase está agora os mensageiros? Ah, a gente está em pós-produção, né? Ou seja, eu analiso... A gente está em... Pós-produção tem quatro vertentes aí, né? Desenvolvimento e conceito de efeitos visuais aplicados ao que a gente filmou, ou seja, a gente vem do que a gente planejou e começa a ver se dá certo para aplicar no que foi filmado. A gente tem um momento que a gente chama de junção de todas as imagens, que é um assemble de edição, que é quando a gente junta tudo, todo o filme está lá junto. Normalmente, isso dá quatro horas de filme, né? Todas as cenas, está tudo lá. A gente tem um início de desenvolvimento de trilha sonora, sonora, porque tem trilha sonora, tem artistas que gostam de compor no roteiro, tem artistas que gostam de compor vendo algumas imagens. No caso do Trevor Gurex, que é o nosso, muito provavelmente vai ser, estamos fechando ainda, mas vai ser o compositor da trilha sonora, ele é o maestro assistente do Philip Glass, ou seja, a gente está na mesma vibe da trilha sonora do filme anterior. Isso se a gente não puder usar trechos do filme anterior, mega spoiler que eu estou dando aqui, mas a gente está avalizando essa possibilidade também. Então, tem essa parte da trilha, tem a parte das avaliações, e tem a parte da conceituação de lançamento. Então, a gente já está tendo o início de a Federação Espírita Brasileira como co-produtora do filme e, enfim, como apoiadora do filme direto, vai estar envolvida diretamente. Ou seja, a gente já está planejando o que vai acontecer, porque a gente já tem uma data de lançamento, que é 31 de agosto de 2023. Então, você faz a conta de trás para frente, o que a gente vai fazer em julho, o que a gente vai fazer em junho, o que a gente vai fazer em maio. Ou seja, tem um planejamento de meses que a gente vai colocar em prática. A gente vai lançar o filme pela Star Plus, que é um selo da Disney, mas é a estrutura Disney. Então, a estrutura Disney é genial, porque quando você entra na Disney para fazer uma reunião, a porta se abre assim que nem Star Trek. Eu botei até no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, Wagneraciz1111, dá uma rodada lá, que eu fui fazer uma reunião que dentro de uma sala de reunião e a porta abre como se fosse um Guerra nas Estrelas. Tem um Stormtrooper atrás, entendeu? Um Stormtrooper. É muito engraçado isso. É a Disney, né, gente? Tem a Marvel, é da Disney, ou seja, o Thanos está ali no campo, tem a Frozen, tem, sei lá, eu mais do quem que está ali olhando a gente fazer reunião. E o nosso lar, ou seja, nesse sentido, eu falo do nosso lar 3 porque, sim, a gente está em planejamento de fazer o nosso lar 3 e o 4. Isso já em conversas adiantadas, né? Porque tem produto. Vocês já leram o Mensageiros? É um livro que a gente podia fazer três adaptações diferentes, né? Ah, Wagner, o que você fez na adaptação? Isso eu não vou contar porque esse é o barato de que personagens a gente juntou, quais foram as escolhas, qual o olhar, etc, etc. Mas se você já leu Obreiros da Vida Eterna, tem uma casa que levanta voo, gente. A casa é transitória, tem uma fenda, um precipício, tem um fogo depurador caindo dos céus, tem ovoide, entendeu? Isso é cinema puro, né? Ô, Wagner, isso é uma coisa que eu até fiquei pensando, né? Quando teve o nosso lar, o nosso lar, né? O primeiro, né? No começo de tudo. Eu fiquei assim, pô, o livro é mais light, né? Agora, quando os livros foram passando, eu falei, gente, como é que eles vão fazer essas coisas no cinema, assim? Que é uma charada que são meio mirabolantes pra nossa cabeça ainda, né? Você já leu Libertação, né? Você já leu Libertação. Eu acho que foi até depois desse que eu li, aí eu dei uma parada. Uma cidade no umbral, gente. Cara, que loucura, que loucura. Nossa, tô muito ansiosa, gente. Assim, mas, por exemplo, filmes como Memórias de um Suicida, que eu acho que é um tema que a gente, em algum momento, vai visitar, né? São filmes que precisam ser feitos com muita ponderação. E aí entra muito do nosso... A gente gasta muito tempo ponderando, avalizando a própria sociedade, avalizando o movimento espírita, avalizando o que é o espiritismo no Brasil pra gente atravessar as fronteiras da parede do centro espírita, né? Isso, a natureza do espiritismo é uma natureza universal. Então, isso tudo, pra virar filme, precisa de muito, muito, muita dedicação. Eu diria que, voltando a um adjetivo lá do Chico, é um comprometimento imensurável. Mas é bacana, porque você vê na tela, vai funcionar. E, enfim, foi, né? E a ideia é isso, né? Vamos pro próximo. Wagner, você deixou aqui um bom spoiler pra gente de filmes, que, naturalmente, a gente vai estar, assim, esperando, aguardando, empolgado pra que isso saia logo do papel, porque se tem uma coisa que espírita gosta de fazer, é assistir filme, assistir teatro, enfim, o pessoal gosta da arte espírita. Então, galera... Desculpa, eu acho, desculpa, eu sei que a gente estourou o horário, mas eu acho que é importante a gente entender que, na percepção da pessoa, o espiritismo vem antes de tudo. Então, eu gosto de imaginar o espírita artista, e não o artista que faz isso, que é espírita, entendeu? Eu gosto de imaginar o espírita advogado, o espírita arquiteto, o espírita cineasta, porque isso é... Isso antecede as escolhas da pessoa, porque, senão, o espiritismo vira adjetivo, vira um tag, e não é pra ser esse tag, né? O espiritismo é muito maior do que nós todos. Aí foram perguntar, ah, mas a melhor coisa que você pode fazer é divulgar o espiritismo, assim. O Emmanuel disse isso. Não foi isso que ele disse, não. O Emmanuel disse, lá em Páginas da Vida, se não me engano, que é você vivenciar o espiritismo se transforma numa espécie de divulgação. Então, é a história do mensageiros, né? Quem são os mensageiros? É a galera que vivencia aquilo. Não é quem traz uma mensagem de um lugar pro outro. É quem é a mensagem. O meio é a mensagem, né? Quem é a mensagem é que fala mais pra situação. Então, eu gosto muito de entender que arte é algo tão aberto e tão universal que está ligado diretamente a um conceito de universalidade do espiritismo, dos conhecimentos espíritas, etc. E isso, eles se complementam, mas eles não se circunscrevem. Entende? Assim, é legal ter arte dentro do centro espírita? É maravilhoso. E essa arte produz artistas melhores e ela produz aquele consumo, por assim dizer, dentro do centro espírita do movimento espírita. Ok. Mas é legal também o cara que entende de espiritismo, que gosta do espiritismo, fazer obras incríveis. E aí você vai descobrindo pessoas que... Nossa! Outro dia eu descobri que o pai do Paulo Freire, o nosso super educador, o nosso grande Paulo Freire, o pai do Paulo Freire era espírita. Ou seja, o quanto de espiritismo tem no Paulo Freire ao pregar uma sociedade qualitária, o quanto de espiritismo tem no processo pedagógico dele, e daí podia... O quanto de espiritismo tem no Oscar Niemeyer, gente, para colocar aquela... Para produzir uma obra que é absolutamente levitante, que não tem linhas duras, etc. Então, eu sempre incentivo isso nas pessoas e acho que a gente entender dessa forma ajuda para caramba, viu? Que é o Chico, né? Ele sempre colocava todo o mérito dele para o espiritismo e porque... E essa era uma decisão de vida dele. Ele era um espírita que psicografava, que fazia caridade, que ia nos lugares para defender o espiritismo. O espiritismo vinha antes dele. Antes dele ser o mineiro do século, antes de ser indicado ao prêmio Nobel, antes de ser alguém que curava as pessoas, que era uma antena mediúnica potente para caramba. Ele era espírita, era uma filosofia de vida, era um entendimento de vida que é estamos aqui, vivemos no mundo espiritual, reencarnamos, etc., etc., entendeu? E até por conta dessa postura, né, Wagner? Ele se tornou tão plural, indo tão além de religião, né? Absolutamente, né? E é isso que a gente quer contar de uma certa maneira agora a partir do dia 13 de outubro e convidando as pessoas para ir ao cinema, né? Vejam lá nos sites, nos meios de comunicação da Cinética ou no meu, no meu Instagram, Twitter, Facebook, o que seja. E se na sua cidade os filmes não chegam, é... Ah, liga para o dono do cinema, gente. Ó, passa o filme, bota o nosso lar aí, ou, bom, bota o nosso lar, o nosso lar vai ter, né? Bota o Chico Xavier aí, pelo menos uma sessão, né? Às vezes uma sessão uma pessoa consegue ir. Bota uma sessão oito da noite aí, e aí todo dia tem uma sessão oito da noite. Às vezes a gente consegue fazer isso, né? As salas às vezes fazem partilha de filmes, etc., por que não? Né? Isso, podem ter certeza que a gente está trabalhando loucamente para ter o melhor lançamento possível, para que as pessoas possam ir ver e reverenciar de uma certa maneira, mas reviver muito do Chico, e que é muito bacana, é muito. Obrigado, Alisson, obrigado. Então, galera, dia 13 de outubro, vamos lotar as salas de cinema para assistir o documentário Chico para sempre. Estamos chegando ao final do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus, e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.